Atenção, as reações e opiniões gravadas nesse vídeo não contém spoiler. E aí pessoas, não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, você está do lado da luz ou está do lado negro? Star Wars, os últimos Jedi chegaram com tudo, cara, que filme do caramba! Quase mortes, teorias que se confirmaram, teorias que não se confirmaram, muita ação, muitos efeitos especiais e uma história muito incrível! Cheia de dramas pessoais, dramas particulares, decisões a serem tomadas em grandes personagens e ganchos para próximas histórias. Tem grandes mortes? Tem! Tem personagens morrendo que a gente não queria que acontecesse? Tem! Só que, de personagens imensos, grandes na história, tem quase mortes, quem vai tirar o teu fôlego ali, que vai fazer você... Meu Deus, será que isso vai acontecer? Tem o desaparecimento de um personagem de uma maneira sutil e muito bonita, como já aconteceu com outro personagem na franquia Star Wars. E tem também conflitos que são, como eu já disse, bem postos na tela, conflitos internos, que é aquela coisa, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, porque eu estou lutando, uns resolvendo esse conflito, outros começando a expor aquele conflito que estava ali interiorizado no filme anterior. E mudanças, né? É como, por exemplo, subida de patente, descobertas de poderes, descobertas e eleição de pessoas para liderar, liderança, que agora passa para outras mãos. E como eu disse, muita coisa interior que vai ficar exterior e vai emocionar você. Fica ligado que o filme está lindo. O final do filme deixa um gancho enorme para vários outros. E você vai perceber um sutil movimento de uma vassoura ou qualquer outra coisa que acontecer, você vai sacar que são revelações feitas de que não acaba por ali. E tem propostas, propostas para você passar para o lado negro. De quem eu estou falando? Assiste o filme.